Steven Joyce está no Brasil desde o dia 25 com uma delegação de representantes de universidades neozelandesas. Ele participou de uma conferência de educação internacional em Cuiabá, onde revelou que das oito universidades da Nova Zelândia, cinco já tem parceria com pelo menos uma universidade brasileira. O ministro disse que o país dele tem interesse em aumentar o intercâmbio com o Brasil, principalmente nas áreas de agricultura e meio ambiente. Logo na sequência, a Comissão de Educação realiza uma segunda audiência pública com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que vai apresentar aos senadores as políticas e diretrizes da pasta para o Bienio 2015-2016.